Eu ingressei no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região em 1975, no cargo de auxiliar judiciário após aprovação em concurso público. Então, eu percorri toda essa carreira, cheguei até ao final da carreira. Em maio de 1988, eu ingressei na magistratura do trabalho, como juiz do trabalho substituto, e nessa condição eu trabalhei em quase todas as varas. Percorri isso até ser promovido a juiz-presidente da Junta do Crato, o que ocorreu em 1992. E em março de 1993, fui removido também para a 6ª Junta de Consideração de Julgamento de Fortaleza. Na 6ª Junta eu permaneci por muitos anos, e em março de 2013, fui promovido por antiguidade ao 2º grau e atualmente estou na presidência do Tribunal. Desde que eu ingressei no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, eu tive como compromisso sempre dar o meu melhor, sempre fazer o máximo que eu pudesse, no sentido de cumprir a missão princípua do Tribunal, que era promover a justiça, entregar o direito a quem tem. Dou o máximo de mim com muito amor, com dedicação exclusiva à justiça do trabalho. Na presidência do Tribunal, nós desenvolvemos alguns projetos, dentre os quais eu considero os mais emblemáticos, vamos dizer assim. A administração itinerante, em que uma vez por mês, o núcleo da administração do Tribunal se dirigia ao 1º grau, ao Fórum do Trano Unes, e lá permanecia o dia inteiro, nós permaneciamos lá à disposição dos servidores, dos juízes, da OAB, para sentir, para conversar sobre a atuação, sobre as reivindicações, sobre as reclamações, sobre os elogios, enfim. Outro projeto também, que foi muito interessante, foi o projeto Integrar, em que também o núcleo da administração comparecia em todas as varas do interior, em visitas institucionais, onde, com muita liberdade, com muita descontração, todos os servidores, os juízes, numa conversa franca, expunham os problemas, expunham as dificuldades. Então, foram momentos muito prazerosos e geraram muitos bons efeitos. Considero também importante o Tribunal do Trabalho da 7ª Região, o primeiro tribunal do país, a migrar todo o seu acervo de processos físicos para o PJE. Então, quando eu percebo que nós cumprimos essa missão, isso me dá uma satisfação pessoal muito grande, que significa que toda essa estrutura, tanto administrativa como judicial, ela cumpriu a sua finalidade. Eu estou concluindo o meu mandato na presidência do Tribunal e foi um período de muito aprendizado, de muito trabalho e aproveito a oportunidade para agradecer a todos, juízes e servidores, que sempre se empenharam e que também se esforçaram ao máximo, para que nós pudéssemos elevar o nome da Justiça do Trabalho do Ceará no mais alto grau possível. Então, muito obrigado a todos. Meu nome é Plauto Carneiro Porto, sou o atual presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região e o TRT7 somos todos nós.